Fiscalizamos mais de 15 mil quilômetros de fronteiras. Em 2015, impedimos que quase duas toneladas de cocaína entrassem em nosso país. Somos a linha de frente da sociedade no combate à sonegação e à corrupção. Por ano, maltuamos mais de 100 bilhões de reais sonegados. E também participamos das principais operações de combate à corrupção. Nós somos auditores fiscais da Receita Federal. E você precisa conhecer melhor o nosso trabalho. Acesse somosauditores.com.br e saiba mais. Acesse somosauditores.com.br